Todo mundo curioso pra saber o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser? Ah! Gente, olha! Tô aproveitando a calça diz! Ei, calça diz! O que é que eu faço com a calça diz? Hoje vai ser um dia especial! Vocês ficam me pedindo molde, 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 molde! Cláudia, como é que você faz molde? Ensina a gente a fazer molde? Gente, eu não sei ensinar a fazer molde não, cara! Eu pego papel, entendeu? Eu vejo um desenho e dali vai criando, criando, aparecendo! Hoje, esse passo a passo eu vou fazer juntinho com vocês, mas é juntinho mesmo, igual molde! Isso! Eu só peguei assim a silhueta, então dali pra frente vocês vão errando comigo, acertando comigo, tá certo? Vocês vão ver como é que eu levo o dia inteiro pra chegar a uma conclusão de um molde, como é que ele fica no final! Quer ver? Como é que vai ser? Então me acompanha agora! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite! Aquele link todo vai se apresentando pra mais um passo a passo! Vocês sabem que comigo é assim, né? Bal, 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 bal! Resolvi pegar esse resto de jeans que eu tinha aqui. Minha ideia é a seguinte, fazer o fundo de jeans e botar esse cachorro aqui, ó! Não sei, pergunta como é que eu vou botar esse, não, porque eu não sei, não! Tá bom? Mas a gente vai aprender junto! Que estão me pedindo, Cláudia, mostra como é que você faz molde! Ah, gente, eu peguei um cachorro e destruí ele! Entendeu? Eu não sei como é que vai sair isso, não! Daqui a pouco eu invento alguma coisa! Tá? Fiz quadrados de 15 por 15 na calça velha. Eu usei duas calças, tá? Uma cinza e uma azul. Cortei os quadrados. Agora eu vou fazer aqui, ó, um patchwork, ó! Muito simples! Vê a composição que você quer, monta, tá? Eu comecei com uma azul no meio, botei a cinza, né? Dos lados e depois compus. Se vai dar o tapete que eu quero, não sei. Primeiro eu vou juntar todas essas peças, uni-las e depois que eu vou ver o tamanho que vai ficar. Sendo necessário, eu vou aumentando, tá bom? Então, tá assim, ó! Você fez a composição e tá assim, ó! Então, você vai pegar direito com direito, ó! E vai passar uma costura aqui, um pezinho de máquina. O que é um pé de máquina, gente? O que é um pé de máquina? O que é um pé de máquina? O que é um pé de máquina? Olha só! Agulha pega aqui. Então, daqui até aqui é um pé de máquina. Então, você vai ter que passar, ó! Aqui, ó! Rente ao tecido, tá? Ó! O pezinho da máquina, ó! Aí vai dar um pé de máquina, tá bom? Entendeu, né? Se não entendeu, pergunta aí embaixo. Fez esse lado, vamos fechar esse aqui também, ó! Direito com direito. E vamos fechar todas as linhas, ó! Fiz essa linha, fiz essa linha, fiz essa linha. Acabei de fazer essa linha, vou juntar essa linha com essa linha. Ah, muito rápido, né? Tá bom, tudo bem. Então, vou juntar primeiro pra depois mostrar pra vocês. Bem, turma, eu tinha feito com três, lembra? Então, eu tive que botar mais uma, porque eu achei que ia ficar pequena. Agora, eu vou fazer a emenda aqui. De altura aqui, ó! Vamos botar aqui largura? Tá bom! Agora, quando eu fechar essas aqui, eu vou ver se a distância aqui vai ficar boa pra eu fazer meu cachorrinho. Tá bom? Então, como é que nós fechamos aqui, ó? Direito com direito, ó! Você já viu a composição aqui? É esse jeito que você quer? Então, vamos lá! Direito com direito. Uma costura, gente, tem que casar junto com a outra, ó! Você vai pegar um alfinete, vai enfiar do lado de cá e ele tem que sair no meio aqui da costura, ó! Saiu no meio da costura? Fixa! Pronto! Vai pra outra parte, ó! Aqui! Saiu no meio da costura? Não saiu? Procura o meio da costura aqui, ó! Pronto! Ó! Porque nós vamos passar um pezinho de máquina aqui em cima, fechando, ó! Aqui, ó! Aí, quando a gente for abrir, ó! Essa costura vai estar casada com essa aqui, tá vendo? Ó! Essa aqui não tá não, ó! Ó! Essa tá! Então, essa aqui a gente volta, ó! Errei alguma coisa aqui, ó! Vamos ver aqui o que eu errei! Ó! Direito com direito e fura de um lado no meio da costura! Ah! Foi por isso, ó! Esse é no lado no meio da costura! Senão, gente, a costura não fica reta! Ó! Aí, ó! Tá vendo? Juntou aqui? Abriu! Eu vim com esse aqui, direito com direito, ó! E fazer a mesma coisa! Unir aqui! Então, vou fechar isso aqui e já mostro pra vocês! Bem, turma! Fiz, ó! Abri as costuras, tá? Passei o ferro aqui, porque o dígia é grosso! Se você deixar essas costuras aqui emboladas, na hora que você for fazer um trabalho aqui, vai ficar aqueles topos aqui no meio! Então, você tem que abrir tudo, passar de um lado e passar do outro! Tá bom? Essa aqui é a manta R1! Por quê, gente, R1? Porque ela só tem cola de um lado, tá? Esse lado aqui é áspero, onde tem a cola, e esse lado aqui é algodãozinho! Se fosse R2, teria cola desse lado aqui também! Então, seria áspero aqui e áspero aqui, tá? A manta, a gente sempre corta um pouquinho maior! Gente, não use sua tesoura de tecido para cortar a manta, tá? Porque vai cegar! Então, você tem aqui, ó! Uma tesoura só para fazer esse tipo de trabalho, tá? Cortar a manta! Tá vendo? Tô cortando um pouquinho maior! Ó! Cortei! Com o R1, ela só tem cola aqui, né? Então, vou fixá-la aqui! Como é que fica isso aqui? Ferro quente, gente! Vou simular para vocês verem! Ó! Porque eu não vou passar o ferro quente aqui na minha tábua! Eu já fiz isso, mas não faz não, hein? Ferro quente! Você vai deixar o ferro, conta de 1 a 10 ou de 1 a 12! Depende do seu contar, tá? Aí você vem, ó! Espera um pouquinho e vem para o lado! Não é passar não, tá, gente? Aqui, você não tá passando roupa não, tá bom? Presta atenção, hein? Então, aí espera! Esperou? Vai mais um pouquinho e você vai fazendo isso na extensão dela toda! Até você sentir, ó! Tá vendo? O ferro tá morno, ó! Mas já ficou preso aqui, ó! Senão faria isso, ó! Tá vendo? Então, é isso que você vai fazer, tá? Vou fazer um quilte, tá? Marquei com a régua, canetinha aqui, apaga, ó! Tá? Apaga com ferro! Essa aqui é da Fashion! Tem a fantasminha também, tá bom? Marquei aqui com aqui, passei uma linha e fui fazendo de 3 em 3 centímetros pra lá, 3 em 3 centímetros pra cá Depois virei e fiz a mesma coisa, daqui pra lá e daqui pra cá Agora eu vou passar um ponto reto na máquina, em cima dessas linhas Aí isso vai ficar quiltado Aí nós vamos sim passar para o uau-au Para o cachorro Não sei ainda, gente, como é que eu vou colocar esse cachorro aqui não, tá? Vai ficando por aí pra gente ver como é que esse negócio vai desenrolar Então vou fazer esse quilte aqui e já mostro Gente, tem nada aqui pra fazer É só seguir a linha, tá? Só seguir a linha Ó, passei o quilte Quer ver se tá tudo passadinho? É só olhar atrás, ó! Parece um biscoitinho, né? Pois bem! Passei, já tá quiltado Vamos reservar ele Porque agora vou ter que deslanchar isso aqui Como eu vou fazer um dálmata, tá? Não é bem essas pintinhas aqui no dálmata Mas é as pintinhas que eu tenho Coloquei o papel termocolante Tá? Papel termocolante, gente, ó! Um lado ele é poroso, outro lado ele é liso Você vai pegar o tecido, ó! Tecido No lado poroso com o avesso do tecido E vai colocar o ferro Você pode fazer tanto desse lado quanto desse lado Não tem problema, tá? Botar o ferro aqui ou aqui Cuidado pra não queimar o tecido Então a cola do papel vai soltar E vai ficar assim, ó! Adesivado Tá? Eu gosto de trabalhar com papel termocolante Negócio de entretela eu não gosto muito, não Porque a entretela ela não sai Bateu, ficou, acabou Depois quando você for colocar ela Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou precisar fazer esse bordado aqui no meio, ó! Tá? Aqui E aqui também Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer em volta aqui, ó! E aqui eu vou puxar na caneta Só pra eu saber onde é que eu tenho que ir Tá? Posso também, ó! Chegar aqui e dar um corte aqui Né? Pra marcar Aonde eu vou ter que subir aqui Tá vendo? Só pra marcar ali no tecido Então vamos lá Vamos tentar Vamos ver se vai dar certo isso Ó! Só um corte aqui Não vou tirar a orelha, não Ó! Dá pra caneta passar aqui dentro Pra eu poder marcar Não vou fazer desse lado, gente Vou fazer desse lado aqui, ó! Então aqui, ó! Pegar a caneta Eu vou desenhar desse lado aqui, ó! O que sobrar de papel aqui, gente Vocês guardem, tá? Não joga fora, não! Porque vocês sempre precisam fazer uma flor Um peixe Tá? Alguma coisa assim Então, ó! Aqui eu vou ter que abrir mais Porque a caneta não vai entrar Um Aqui, assim Ó! Pra caneta poder entrar aqui dentro Pra desenhar Coi de maluco, né? Pois é! Vocês não querem saber como é que eu faço? É assim, ó! Aí quando vocês recebem o molde aí Todo direitinho, bonitinho Ele já passou por um monte de coisa Não é só desenhar, não Tem que ver como é que isso vai ficar no tecido Ó! Aqui E aqui subiu Ah lá! Tá? Ó! Então Eu vou ter que vir aqui Ih! Esqueci de fazer a parte de baixo do cachorro Aqui, ó! Tem que fazer aqui agora Ó! A cara do cachorro, gente Não sei como é que eu vou fazer, não Eu sei que tem que botar um olho e um nariz aqui Ih! Ó! Tá? Por que que eu fiz assim, gente? Porque eu tô fazendo ele assim, ó! Tá bom? Então eu passo o molde aqui pra trás E desenho, ó! Tá? Agora vamos no corpo O corpo é a mesma coisa O corpo não vai ficar assim? Então, eu passo o molde assim aqui pra trás E vou desenhar ele aqui, ó! Aqui nas pernas, gente Olha! Eu vou ter que fazer a mesmíssima coisa, ó! Abrir aqui Pra caneta entrar Ó! Tá? Ó! Aqui Gente, eu nunca fiz isso, não Primeira vez, tá? Fazendo com vocês Aqui Só pra caneta entrar aqui Ó! Essa parte aqui, gente Eu também vou fazer Só que essa parte, ela pega lá em cima Tá vendo? Desenho Então Aqui eu vou ter que fazer também, ó! Só que eu não vou até lá em cima Tá? Então, é assim que eu tenho que fazer esse canchorro É o canchorro da Cráudia Olha o uau, 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 uau! Aí, ó! Tá? Agora sim Ó! Aproveitar o máximo aqui de papel Dinheiro não é capim O que fica faltando, gente Vocês complementam depois Mostrar pra vocês Ó! Aqui, ó! Ficou faltando aqui Complemento aqui Aqui, ó! Tá vendo? Tinha que ter cortado aqui Mais um pedacinho aqui, ó! Ó! Pra caneta poder Entrar aqui, ó! Então a gente vem aqui E completa aqui, ó! Viu? Não dói dar certo isso não, gente Fiz errado Tá certo o que eu fiz aqui Mas desenhei errado aqui Eu tenho que desenhar desse lado aqui Porque como é que eu vou saber Que eu tenho que subir aqui Se isso aqui tá no lado avesso? He, he, he! Tá vendo? Ó! Então eu venho aqui Eu tenho que fazer desse lado aqui Com a canetinha que apaga Essa caneta aqui, gente Já deu o que tinha que dar Não tá dando mais nada Ó! Essa caneta aqui, ó! Tá vendo? A fecha Tá? Então aqui, ó! Eu tenho que fazer por aqui, ó! Complicado isso, hein? Vamos ver Na hora, gente De recortar Olha só Eu vou ter que ir Só até aqui, ó! Ó! Aqui e Aqui, ó! Tá? Aqui é a mesma coisa, ó! Na hora de recortar É só até aqui, ó! Coisa de maluco, né? Então vamos ver se isso vai dar certo, gente Fazer aqui a parte de baixo agora Tirar assim mesmo Para as bolinhas ficarem Tudo na mesma posição Aqui Mas tem que parar aqui Só pra saber onde é que eu tenho que ir Aqui em cima Eu tenho que parar aqui, ó! Corte! Ó o corte Tá vendo? Aqui eu tenho que ir até aqui em cima Mas eu tenho que cortar só até aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ó! Eu não posso subir Tá? Isso aqui eu não marquei, ó! Espera aí Olha, isso aqui eu não marquei, ó! Tá vendo? Quando eu faço pra vocês Eu já mando... É... Não tem importância não É isso mesmo Aqui Isso Aí agora na hora de cortar, gente Ó! Por isso que eu falo pra vocês Eu não posso passar daqui Nem daqui, ó! De acordo com a orelha ali, ó! Turma, não deixe de se inscrever Compartilhar Dá like Aqui, tá? É... Já tem Aí embaixo No meu link Aí embaixo Tá? Embaixo do vídeo aqui O link Pra minha calculadora Que você vai calcular O preço Do seu produto Depois de pronto Tá? Tem um tutorial Onde eu ensino Como você utiliza Essa calculadora Aí você vai parar De perguntar Pros outros Quanto é que você bota No seu produto Tá? De preço Acesse aí embaixo Clica no link E lá tem maiores explicações Tá bom? Ó! Viu? Aqui em cima A gente não vai Aqui é só pra subir E descer com a máquina Qual ponto Que você vai botar Aqui, gente? Vocês podem colocar O ponto caseado Podem colocar O ponto bordado O pontinho Que vocês acharem Melhor Mas vocês tem Que colocar Porque senão Isso aqui vai Desfiar Tá? Ó! Até aqui só Vira Tá vendo? Ó! Até aqui E desce Ali é só Marcação mesmo Que a gente tem Que bordar Pra simular A perninha Do cachorro Ó! Turma Quem quiser Esses moldes Acesse aí embaixo Tá? Também tem Meu telefone Fala comigo Pelo whatsapp Se vocês quiserem Adquirir Esses moldes Aqui Ou outros Qualquer Né? Eu passo A relação De moldes Pra vocês Ó! Vocês que pediram Pra eu mostrar Como é que eu faço Eu tô mostrando Se vai dar certo Isso eu sei não Gente Como o tapete Que eu fiz Aqui você guarda Tá? Como o tapete Que eu fiz Olha Ele é grande Tá? Eu tô pretendendo Botar Dálmata mamãe E dálmata Papai Ó! Aqui assim Ó! Dois dálmatas Pra diferenciar Um dálmata Do outro Eu boto uma Florzinha O outro Eu boto uma coleirinha Eu boto uma coleirinha Eu boto uma florzinha Eu boto uma abelhinha Ah! Não sei Eu vou ver depois Tá? Então o que que eu vou fazer Ó! O certo É a cabecinha Pra cá Tá vendo? Como se eu estivesse Olhando pra lá Então eu vou fazer Um com a cabecinha Virando pra cá Assim E outro Com a cabecinha Viradinha pra lá Ó! Que um tá olhando pro outro O amor é lindo Que mata é a falsidade Nem Tá bom? Então Vou adesivar Gente Pra adesivar isso aqui Ó! Você vai chegar Vai pegar Alguma coisa Com ponto Ó! Vai passar Assim ó! E soltar o papel Ó! Tirar esse papel Todinho aqui Ó! Pra você adesivar ele Ele no tecido Ó! Fez isso Você vai escolher Aqui onde você vai Querer colocar Não Fixa ele Só coloca assim Porque aí você pode Movimentar Tá vendo? Cabeçinha pro lado Cabeçinha pro outro Ok? E eu ainda vou ver Como é que eu vou fazer Aqui ó! Olhinho e E E Boquinha ali É! Tá? Então segura aí Que eu vou ver isso E já volto Bem gente Ó! Coloquei os dois Quem quiser Coloca só um Quem quiser Fazer isso aqui Menor Faz menor E coloca só um No meio Tá? Eu que sou exagerada Mesmo Eu costumo Fazer as coisas Muito grande Tá? Então coloquei Vou passar o pontinho Aquele pontinho De zigue-zague Meu aqui em volta Dei todo Por último Eu vou fazer a carinha Porque eu ainda não sei Como é que eu vou fazer Essa carinha Gente Eu sei que tem que botar Dois olhinhos aqui E uma boquinha aqui Né? Focinho dele Não sei se vai ter não Porque ele tá assim De cabeça pra baixo Não sei se ele vai ter focinho não Mas vamos ver Ou boca Não sei Acho que vai ter focinho E não vai ter boca Ah! Não sei Vamos ver Vou passar esse aqui E já mostro pra vocês Bem turma Vou mostrar pra vocês Ó! O ponto é esse Tá? Com aqui ó No Entre o 1 e o 0 Tá? Entre o 1 e o 0 E o outro pontinho Que eu faço É o ponto de De fazer casa Ó! É esse aqui ó Esse aqui ó Pra fixar O nariz E A língua E de repente O olhinho É esse aqui ó De fazer casa De botão Que eu faço Tá? Então é isso aí Vamos lá agora Ó! Pra vocês verem A bagunça Olha! É! Pois bem Agora vocês estão acompanhando Né? Então vou mostrar pra vocês agora Vocês já pegam prontinho Finalizado Como é que tem que fazer? Eu fui e fechei Os dois cães aqui ó Tá? Mas o que que eu descobri? Que tava faltando alguma coisa Então eu resolvi colocar uma língua Só que pra colocar essa língua aqui Eu preciso desfazer isso aqui Pra poder colocar a língua Embaixo Tá? Como se o focinho Tivesse tampando aqui a língua Então eu tenho que desfazer isso aqui Colocar a língua Costurar a língua E depois refazer Né? Aí vocês querem molde Mas aí o molde Já tá prontinho Direitinho Com linguinha Narizinho O olho Ainda não sei Como é que eu vou fazer Estou pensando É, né? Não é mole não Então eu vou agora Desfazer essa costura aqui Colocar a língua E colocar o nariz Tá vendo? O narizinho É essezinho aqui ó Que eu vou colocar ó Aqui ó Então primeiro eu vou desmontar Colocar a língua E depois vou colocar o nariz Tá sentindo, né? É isso aí Vambora Então gente Ó Já coloquei ó As duas linguinhas Já desmontei E já fiz ó Tá vendo? Agora Vou colocar o narizinho dele E depois ver Como é que eu vou colocar os olhos Tá bom? Bem, então Aí ó O principal Está feito Né? Isso aqui gente São apliques, tá? Você compra Isso em loja de artesanato Ele já vem com Um filme termocolante Atrás É só você adesivar Com ferro quente Cuidado gente Para não botar o ferro quente Em cima dessas linhas Porque estoura tudo, tá? Aqui ó Eu coloquei o frufru Tá? Um Lacinho azul E aqui um lacinho rosa Agora só falta O fogo Vamos colocar o fogo É isso aí Nem sei qual fogo Que eu vou colocar Vou colocar Esse aqui Como fogo Tá? Fiz uma emenda Aqui ó Porque não coube Fiz uma emenda Mas não tem problema Ninguém vai nem Perceber Essa emenda Aqui atrás Vai no chão Usei a cola temporária Ó Cola temporária Pra você Fixar Porque essa aqui É a manta R1 Tá? Ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou refilar aqui tudo Cortar esse excesso todo Deixar direitinho Pra levar o viés Quem não sabe colocar viés Gente Dá uma olhadinha No final Da tela final Que tem aí o link Remetendo Para colocar viés Tá bom? Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Ok? E eu posto Dois vídeos por semana Na terça E na sexta Tá? Quem quiser moldes Meu telefone Está aí embaixo É só vocês darem Uma olhadinha E passar o zap Pra mim Também tem o link Do meu zap Pode ir direto Pro meu zap Tá? E tem o link Da minha calculadora Dá uma entradinha Pra vocês darem Uma olhadinha E não deixa Gente Não deixa De dizer De onde você é De onde você está Falando E seu nome Tá? Cidade com estado Quero mandar Muitos beijos Pra vocês Então daqui a pouco A gente se vê Com tudo pronto Permitem Então vamos lá Então vamos lá Márcia de Canavieira Bahia Beijinho Márcia A Bete A Bete de Itumbiara Goiás Eita! A Tereza De Santa Bárbara Do Oeste São Paulo Alessandro Alessandro Outro de Vocês Mais umzinho Mais umzinho Isabel Poços de Caldas Minas Gerais Beijo Isabel Acho que falei Com você Essa semana Isabel Sei não Mas acho que falei Vamos lá Gente Como vocês Podem ver A minha Meu link Aqui embaixo Tem um link Pra vocês irem Aqui no meu zap E o link Pra vocês irem Para a minha calculadora De artesanato Isso mesmo Vocês vão perguntar Cláudia Quanto é que você Vai botar nesse tapete Não sei gente Eu vou sentar No meu computador Vou botar lá A minha calculadora Vou colocar Tudo que eu gastei Tá? Vai me dar a hora Vai me dar Vai me dar tudo ali Então no final Pá! É assim Pá! No final Me dá um valor Que eu vou lá E anoto Porque vai tá Tudo lá direitinho Facilita a minha vida Gente Eu não tenho que ficar Fazendo conta A calculadora Faz as contas pra mim Eu só tenho que preencher os dados Quanto eu gastei de tecido Aqui, aqui, ali Ali, aqui, ali E também tem uma outra calculadora Pra você que não sabe Comprar tecido Chegar e pedir os metros Que você quer pra fazer Um trabalho Essa outra calculadora Diz certinho Quantos metros você tem Que comprar de tecido E ainda diz Se vai sobrar E quanto vai sobrar Que espetáculo, não é? Então Não sabe ir na loja E pedir Receber uma encomenda E não sabe quanto tem Que comprar de tecido Essa calculadora Também te ajuda Acesse o link aqui embaixo Dá uma olhadinha lá Dá uma olhadinha Que eu tô lá Nos tutoriais Ensinando vocês E se não sobrar Passa um zap pra mim Que eu tô aqui Pra tirar as dúvidas Tá certo? Molde Gente Tem o zap aqui Tem o link aqui Quer molde Então, ó Entra em contato comigo Que eu tô mandando Pelo correio O caderno deve ficar pronto Mas ainda vai demorar Mais um pouquinho Então vamos no artesanal mesmo Agora Os correios Sabe como é que tá, né? Demora Mas chega Então vamos ao que interessa Porque tá bom a beça Vamos, vamos, vamos Querem ver? Querem ver? Pera aí Uh! Contei Olha como é que ficou Depois do meu vídeo Yes! O que vocês acharam, gente? Tá vendo? Ó A calça comprida de fundo Que fica lindo, 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 lindo Diz Tá vendo? Duas tonalidades Diz Fiz um quilte reto Pra não dar muito trabalho Né? E o cachorrinho Que vocês acompanharam comigo Tá vendo? Viu? Tive que mudar algumas coisas Conforme eu fui falando pra vocês Botei um lacinho azul Um lacinho rosa Se vocês fizerem dois lacinhos Se vocês quiserem Não quiserem botar frufru Nenhum Não bota Se quiser fazer menor Vai Se quiser botar um cãozinho Só Bota Entendeu? Aí é tudo com vocês Tá? Então eles ficaram assim Os olhinhos, gente São Isso aqui Você bota no ferro E ele adere Tá? Mas você pode fazer O olho de tecido Você pode fazer de feltro Tá? Ou De que? Bordado Você pode bordar Um pontinho Tá? Os olhinhos Tanto faz Tá? E os frufruis aqui São assim Os comprados Esses aqui também São de ferro Tá? Você bate o ferro Tá até soltando Tem que bater de novo Você bate o ferro E ele cola Tá bom? Vocês viram? Comecei 8 horas da manhã, gente São 5 horas da tarde É mole? Pra fazer isso Aí quando vocês me pedem o molde O molde já tá lá direitinho Bonitinho Com linguinha Narizinho Tá tudo lá, gente Né? Tudo direitinho Mostrei pra vocês Como é que faz o molde Como é que a gente vai criando Né? Então Já sabe Diz de onde é que você é Da cidade que está falando Qual o estado Pra eu mandar um monte de beijinhos Pra vocês Não esquece de Se inscrever Lá no meu Instagram Vamos Instagram Me rolou a língua Isso Arroba Atene Colga Velasco Vai lá Dá um pulinho lá E me segue lá Que eu adoro 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 Ver vocês Tá bom? E se quiserem Estou aqui Já sabe, né? Minha lojinha já está aberta Aqui no centro Bem Niterói Tá? Então pode vir também Que eu estou esperando Eu também estou dando aula Gente Quem quiser uma aula comigo Marca aí, ó Que vai ter uma aula comigo Que eu sou um espetáculo Estou esperando por você Eu fui Mas eu volto Que eu sou um espetáculo